Vamos para o próximo lascado, Dacílio Souza. Chico, boa noite, Dacílio de Recife. Você acha que o governo deveria dar incentivos, tanto para os consumidores como para as indústrias de motos, carros, menos poluentes, assim como aconteceu com o Proálcool, alguns anos atrás, algumas décadas atrás? E você acha também que se eventualmente um governo progressista ganhar ou continuar com o governo de direita, o que vai acontecer? Se isso pode acontecer, esses incentivos, ou se não vai acontecer? Abraço. Que orgulho que eu tenho dos meus inscritos, cara. Perguntas massas, perguntas interessantes. Dacílio, parabéns pela pergunta. É uma pergunta política, eu vou dar o meu ponto de vista político. E aí eu convido vocês que estão assistindo a darem o ponto de vista de vocês, respeitando o meu, tá? Aqui é um espaço aberto, vocês podem debater, vocês podem discutir. Então, tenho que dar esse disclaimer, porque muita gente acaba brigando, se chateando pelo meu ponto de vista. Eu não sou dono da verdade, eu só tenho o meu ponto de vista. Então, eu vou aqui criar um cenário e vou especular. E é a minha opinião. Dacílio, eu acho que em todas as situações, vai ser muito difícil se criar um, nesse momento, agora, 2020, 2021, até 2025. E eu tô dizendo 2025, porque 2030 existe uma meta aí, pra vários países já começarem a ter aí a mobilidade elétrica quase que 100%, em alguns países, claro, da Europa, da linha norte do globo. E o Brasil, ele ainda vai estar engatinhando pra isso. Então, o Brasil só vai se sentir compelido a mudar quando os países lá do norte, eles começarem a exigir metas de emissão de carbono pro Brasil e blá, blá, blá. Aí o Brasil vai ter que começar a se mexer na mobilidade. Aí sim, o governo vai se mexer, ou os governos, ou o governo que tiver vigente, eles vão se mexer pra gerar algum tipo de incentivo para as empresas que implementem a mobilidade elétrica, ou empresas que tenham iniciativas sustentáveis, com energia eólica, eólica, fotovoltaica, energia movida através de onda do mar, um monte de coisa, né, que pode se criar aí a partir de sustentabilidade. E veículos elétricos. Então tem muita coisa aí, tem muita tecnologia que existe lá fora, que aqui no Brasil a gente nem sonha, porque não é interessante. E o principal, esse é o ponto que eu quero chegar, o lobby. O lobby. Existe um lobby muito forte das indústrias petrolíferas e que vocês não enxergam e que estão lá no Congresso Nacional. Tá lá. Muitos dos deputados, dos senadores que estão lá, eles são bancados, ou eles mesmos são, parte de conglomerados de postos de combustíveis, ou conglomerados de empresas que tenham vínculos com empresas petrolíferas, ou de cana-de-açúcar, ou de engenhos, não sei se fala engenho, enfim, de empresas, de usinas, isso. Usinas de álcool, né. Usina de cana-de-açúcar, engenho é ótimo. Então, existe um lobby muito forte vinculado às empresas de energia combustão. Isso está na raiz do governo brasileiro, mas está nas profundezas do governo. A raiz é muito profunda. E nós insistimos em colocar os mesmos deputados e senadores que estão vinculados a essa empresa de matriz energética não sustentável. Ah, tio Chico, mas o álcool é sustentável? É. O álcool é sustentável. Mas, infelizmente, pela ganância e pelo dólar muito desequilibrado em relação ao real, os produtores de álcool, anidro, eles preferem exportar do que deixar no mercado interno. Então, a gente acaba não tendo vantagem com esse produto que é realmente brasileiro. É um produto inovador que começou nos anos 80 com a inovação do pró-álcool e que a gente tinha que estar já à frente de diversos países como um país completamente sustentável nessa matriz energética sem precisar do petróleo. Todos os carros do Brasil deveriam ser álcool, caminhões, talvez até caminhões, eu acho caminhão não, mas pelo menos os carros, os veículos de transporte, de passeio deveriam ser movidos a álcool porque é altamente sustentável, é ecologicamente correto, mas é inviável. Hoje o álcool só é viável no sudeste e talvez no sul. No centro-oeste, no nordeste, no norte, o álcool não é viável mais. Aqui não é viável, é muito caro e existe uma ganância muito grande dos produtores de cana e dos produtores de álcool anidro para exportar. Não vale a pena o mercado interno, então a gente acaba não tendo esse produto, essa matriz aí de sustentabilidade que é o álcool. E aí voltando para o lobby. Então é muito difícil, cara, a gente conseguir quebrar esse lobby que não venha de cima para baixo. Então, enquanto o status quo estiver aí, os caras estiverem mamando, tiver o petróleo dando dinheiro e tudo estiver do jeito que está e com os parlamentares lá mamando ou sendo parte do status quo, nada vai mudar. Nenhum tipo de incentivo. Basta você conversar com qualquer um que importe veículos elétricos. O imposto é sedento, é cruel. E imagina quem tenta exportar, importar, eu falei exportar, não, é importar, tá? Imagina quem tenta importar células fotovoltaicas para telhado. Existem muitas formas de você economizar energia aqui nesse país, ao invés da gente ficar só usando esse tipo de energia hidráulica através das hidrelétricas ou termoelétricas que encarecem demais a nossa energia. Tudo bem, a energia solar, captada pelas placas fotovoltaicas, ela não é tão... Ela não gera tanta energia quanto uma hidroelétrica, mas ajuda a baixar um pouco o custo da energia. Lá no Japão, existe o excedente, cada casa lá no Japão, ela tem o próprio sistema de energia solar fotovoltaica. E o excedente, o excedente, eles vendem para a própria empresa de energia. Então você acaba tendo um desconto na tua conta de energia, porque você está vendendo o excedente para eles. Ou seja, se você consome menos, gera mais com as placas fotovoltaicas e gera o excedente, você ganha dinheiro. Ou você pelo menos abate na próxima conta. Lá no Japão é assim. O Japão não é outro planeta, não. É porque os caras lá, eles vivem num país extremamente parco de recursos naturais. Eles têm poucos recursos naturais. Então, eles tentam fazer o melhor com o que eles têm. A gente já vive uma situação diferente. Sabe aquele cara gordão, que come pra caramba, sentado na poltrona, cheio de empregado? Ele vai andar pra quê? O cara tem um monte de empregado, ele vai só comer. Ele não vai se movimentar. Lembra daquele filme Wall-E? Wall-E. daquele robozinho, que ele é o único robô que tá na Terra, catando lixo e tal, enquanto os humanos estão lá, todo mundo gordão lá na nave, curtindo de boa. Os humanos pararam de se mexer, eles vivem na cadeira, todo mundo gordo. Então, assim, é isso. Hoje, nós somos aquele povo gordão aqui no Brasil. Por mais que a gente seja lascado, mas a gente sabe que a gente tem abundância, a gente tem energia hidráulica, a gente tem recursos naturais abundantes, e a gente não dá valor a isso. Então, pra que energia eólica? Pra que energia solar? Pra que eu vou investir no meu prédio, mesmo que seja um prédio pequeno, em energia solar? Pra que as empresas de energia, as companhias de energia, vão incentivar a você colocar uma telha, completar a telha do teu prédio, mesmo que seja um bloco, tipo Collab, Collab, você completar, falar com os condôminos, vamos juntar dinheiro e vamos comprar placa solar, tacar a placa solar no nosso prédio, e a gente ter sustentabilidade. E aí a própria companhia elétrica fala assim, olha, a gente vai incentivar vocês a comprarem. Porque o excedente, vocês vão ter desconto na conta. A gente não é assim, cara. Porque a gente é o gordão que tá lá sentado, e tudo tá mais fácil. Porque a gente tem abundância, cara. Então a gente não tem essa consciência ainda. Basta você ver países como o Japão, que não tem recursos naturais, eles aproveitam de tudo, cara. Tudo. Cada palmo de centímetro de espaço, eles aproveitam. Energia, tudo. Até de onda. Movimento das ondas. Tudo. Na Holanda também é assim. Enfim. Nada vai mudar até que isso venha lá de cima. O que é lá de cima? Os países desenvolvidos falarem assim, ó Brasil, seu lascado. Você vai ter que se adequar aí às leis de emissão de poluente, consumo de carbono, a josta toda, e vocês vão ter que dar incentivo aí pra veículo elétrico, seus lascados. Porque vocês estão começando a poluir o planeta. É isso. Só assim. Agora, quem importa veículo elétrico, toma na tarraqueta. Quem importa célula fotovoltaica, ou qualquer outra coisa que tente gerar uma inovação, ou diminuir o consumo, ou melhorar as ais, vai tomar na tarraqueta. Porque os caras que estão lá no Congresso, eles estão sendo pagos, ou eles fazem parte do status quo? É isso. Podem me achar o cara que acha que existe uma teoria da conspiração. A gente vive isso.